Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje vai sair o resultado da ração Monster Dog, ou seja, a minha opinião como consumidor da ração Monster Dog. Ela é boa ou é marketing? Hoje eu vou te falar a minha opinião sincera, de quem comprou, deu pros cães e analisou o resultado. E eu quero dividir contigo essa experiência. Lembrando, eu não sou o dono da verdade. Tu pode comprar essa ração e achar ótimo, maravilhoso, pra mim tranquilo. Tu pode comprar essa ração e achar ruim, pra mim também tá tranquilo. O que eu vou fazer aqui é apenas dividir a minha experiência. Então prepara a tua pipoca, porque hoje o vídeo vai ser longo. E uma coisa que eu quero esclarecer. Eu respeito todos os criadores que compram a ração Monster Dog e que gostam dela. E também respeito todos aqueles que compraram e acharam muito ruim. O que eu vou fazer aqui é apenas dar a minha opinião como consumidor. Porque como eu já te falei, eu não sou o dono da verdade. Eu não sou patrocinado e eu não defendo marca nenhuma de ração. E também não tenho por objetivo prejudicar nenhuma marca. É apenas a minha experiência e relatar os fatos. Se eu compro uma ração e tem algum grão estranho, como eu já fiz em outros vídeos aqui no canal. Quem me acompanha sabe, eu chego e mostro pra vocês. Pode ter sido só um lote? Pode. Pode ser uma coisa mais corriqueira? Pode. Eu relato apenas a minha experiência. Mas o que eu faço é sempre dividir tudo com vocês com transparência. Quando eu mostrei os grãos diferentes, eu mostrei inclusive o lote da ração. E o outro ponto que eu quero deixar claro. Eu não brigo com ninguém por ração. Por que, professor? Porque eu não ganho nada com isso. Se tu comprar Monster Dog e gostar, ótimo. Se tu comprar Monster Dog e não gostar, ótimo também. Porque eu não estou ganhando nada. Pra que que eu vou brigar por algo que eu não ganho? E eu respeito sempre a opinião de todos. Então, nesse vídeo, tu vai ver toda a minha opinião sobre a ração Monster Dog. Os pontos positivos, os pontos negativos. Ela é um bom custo-benefício, na minha opinião? Ela vale a pena? Tudo isso tu vai ver no vídeo de hoje. Aproveita e olha o nosso vídeo da compra da ração Monster Dog. Nesse vídeo, a gente pegou e falou tudo sobre ela. Os níveis que ela tem, a proposta, o valor. Assiste esse vídeo pra te conhecer um pouco melhor a Monster Dog. Já deixa o teu like pra fortalecer. Porque tu sabe que eu não sou patrocinado. Eu compro com o meu dinheiro todas as rações. Compartilha esse vídeo com todo mundo que tem cachorro. Com todo mundo que dá ração Monster Dog. Com todo mundo que dá ração pro seu cão. Te inscreve no canal pra te não perder nenhum super vídeo que tá chegando. E não deixa de ver a nossa playlist com todas as rações que a gente já comprou e já emitiu opinião. Eu tenho certeza absoluta que essa playlist pode te ajudar a escolher uma excelente ração pro teu cão. Então, pessoal, eu vou começar te falando, como eu falei em outro vídeo, que eu encontrei alguns grãos diferentes. Alguns grãos mais escuros, com umas manchas meio pretas na ração. Achei um grão que tinha parece um pedaço de plástico. E achei alguns grãos que tinham pedaços de milho nele. Um quarto de milho era um milho até um pouquinho grande. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 A embalagem da ração. Na embalagem da ração diz que ela é uma ração de alta performance para cães adultos de raças grandes e pequenas, como tu confere aqui. A gente entra no site e lá não fala mais em alta performance e fala apenas cães adultos de raças grandes e eu perguntei para a empresa, a ração foi reformulada, ela mudou? É erro na embalagem? É erro no site? O que aconteceu? Até agora eu não tive uma resposta, mas tu pode conferir aqui esse vídeo. Outro ponto que eu vou ter que esclarecer. Em nenhum momento eu falei que a ração era ruim. O que eu comentei? Eu comentei que ela é uma ração que tem uma facilidade de fazer o cachorro engordar. Eu nunca disse que ela era uma ração ruim. Sempre nos meus vídeos, quando eu percebo que uma ração tem facilidade de fazer o cão engordar, eu digo, ela tem até um bom custo benefício. Por quê? Porque você pode dar uma menor quantidade e o cão vai manter o score corporal adequado. O que eu falei sim, isso é minha opinião. Ela tem uma tendência a fazer o cão engordar e não tem tendência a dar definição. Foi a minha opinião. Agora vamos ver na prática como que a Monster Dog se saiu por aqui. O primeiro ponto que a gente vai analisar é a palatabilidade da ração Monster Dog. Mas não sou eu que vou dizer. Eu vou te mostrar um cachorro meu comendo a Monster Dog. Olha... Eu vou te mostrar um cachorro meu comendo. 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 Eu Então pessoal, eu achei a ração Monster Dog com uma boa palatabilidade, nem mais e nem menos. Ela não tem uma super palatabilidade, mas ela está longe de ter uma palatabilidade ruim. Eu achei ela com uma boa palatabilidade. Nesse ponto ela foi aprovada na minha opinião. Segundo ponto é o tamanho do grão. Só que aqui nós temos um pequeno problema. Se eu olhar a embalagem, ela é para cães grandes e pequenos, portes grandes e portes pequenos. Se eu olhar o site, é só para cães adultos. Então eu vou falar sobre todos eles. Quando tu dá para um cão grande, realmente o cão mastiga a ração. Olha! O cão médio, ele também vai mastigar. Mas para raças pequenas, como está na embalagem, eu acho o grão muito grande para raças pequenas. Então aqui vai depender muito para o porte do cachorro que você escolher dar a ração Monster Dog. O cão bebeu mais água a comer a ração Monster Dog? Aqui eu não percebi isso. Quando eles comeram a ração Monster Dog, eu achei normal. Mas professor, ela alimenta o cão? Eu achei a ração Monster Dog uma ração forte. Realmente ela alimenta o cão e tem a capacidade de fazer ele engordar mais. Então você tem que cuidar muito na medida que você coloca a ração Monster Dog. Eu dei a ração Monster Dog e tu percebe que o meu cão acho que ficou um pouquinho mais gordinho, não é verdade? Olha! Isso não é um ponto negativo. Nos vídeos aqui de muito tempo atrás eu sempre digo, quando a ração é forte, no sentido de fazer o cão ganhar mais peso, ela ganha em custo-benefício, porque você dá um pouco menos de ração e alimenta o cão. A gente tem que considerar que ela tem 4.310 energia metabolizável e 38% de proteína. Então ela é uma ração sim, que faz o cachorro ganhar peso. Por isso que você tem que estar atento na quantidade que você dá pra ele. Eu não achei que ela é uma ração que facilita o ganho de massa muscular. A gente vê outras rações pra cães de alta performance. A ração tem outros ingredientes que também facilitam um pouco a queima da gordura. Daí o cachorro também queima um pouco mais essa gordura. Em outros elementos que privilegiam o aumento de massa muscular, o resultado é mais satisfatório. Mas isso é apenas a minha opinião. E o cão ficou com disposição, vitalidade ao dar a ração Monster Dog? Nesse ponto eu achei bom, pessoal. Eu achei que os cães ficaram com uma boa vitalidade e uma boa disposição. Não tenho nada do que reclamar. E a pelagem? Como que ficou a pelagem ao dar a ração Monster Dog? Eu achei que a pelagem ficou normal. Ela não ficou espelhada, mas ela ficou longe de estar ruim também. Eu não tive queda de pelo ao dar a ração Monster Dog. Então nesse ponto eu posso dizer que ela foi aprovada também. Agora vamos falar das fezes. Aqui na minha opinião é o ponto crítico dessa ração. Ao dar a ração Monster Dog, eu não consegui nos cães atingir as fezes com aparência. Ela diminui o volume das fezes, isso é notório. Mas as fezes nunca chegaram na aparência ideal. Quem sabe pode ser da alta proteína. Isso também aconteceu na ração ProPlan, que tu pode conferir aqui nesse vídeo. Nesse ponto, eu até falei da ração ProPlan e falo da Monster Dog. Eu não achei ela equilibrada, aquela ração redonda, que você dá para o cão e tu consegue manter uma qualidade boa nas fezes. É a minha opinião. Esse é o ponto mais crítico da ração Monster Dog. O odor ficou normal também. Resumindo, o que eu achei da ração Monster Dog? Eu achei ela uma ração normal. Eu não achei ela super top, mas ela está longe de ser uma ração ruim. Se eu pensar no valor preço mais frete, o valor dela em muitas regiões se torna muito cara. Daí eu acho que o custo-benefício dela diminui muito. E a gente consegue rações, na minha opinião, bem melhores por esse valor. Agora, se tu mora numa cidade, num lugar, onde você não tem que pagar frete, quem sabe ela até seja uma boa opção para você. Essa foi a minha opinião. Eu poderia chegar e dizer assim, ela é top. Muitos criadores que usam chegam e dizem. Ou eu poderia chegar aqui e falar que ela não presta, que ela deixa as fezes do cão extremamente mole e cai o pelo. Como a gente viu em muitos comentários aqui nos vídeos da ração Monster Dog. Mas eu tenho a minha opinião. Eu comprei e eu vi esse resultado que eu te passo. Eu fui transparente e dei a minha opinião sincera aqui. Eu espero não estar ofendendo ninguém por dar a minha opinião, nem a criadores que gostam dela e nem aos comentários de quem detestou a ração Monster Dog. Eu apenas relatei a minha opinião de consumidor. E como eu te disse, pra mim não tem diferença nenhuma. Se ela vai vender mais, se ela vai vender menos, eu não brigo por ração. Por quê? Porque eu não ganho nada com isso. Eu não chego aqui pra defender marca nenhuma e não chego aqui pra desfazer marca nenhuma. O que eu venho aqui é trazer a minha opinião. Sempre ver em primeiro lugar o direito do consumidor. Que sou eu e que é você aí. Agora me conta, tu quer que eu faça o duelo da ração Monster Dog com alguma outra ração? Comenta aqui que nós vamos duelar a Monster Dog. Comenta também quais as próximas rações que tu quer ver aqui no canal. Tu gostou da ração Monster Dog? Qual foi a tua experiência com ela? Comenta aqui. Então já deixa aquele like pra fortalecer. Compartilha com todo mundo que dá ração Monster Dog. Com todo mundo que dá ração pro seu cão. Te inscreve no canal porque tem muito vídeo top chegando. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.